Olá meus amores, excelente dia, excelente domingo Um domingo abençoado para todas as mamães E a gente não poderia deixar de vir aqui homenageá-las Além de homenageá-las, a gente precisava vir aqui fazer um trabalho também E mostrar o quanto a mulher é guerreira A desenvoltura da mulher O quanto nós mulheres podemos dar conta de casa, de filho, de trabalho, de marido, de tudo Porque a mulher, ela é foda Então por esse motivo, hoje, eu vou fazer um vídeo diferente Claro, eu vim aqui na garagem fazer um trabalho de desatrelar e atrelar carreta Kelly, o que é isso? Desatrelar, atrelar, que nome mais estranho Nada mais é do que desengatar o cavalo da carreta e engatar em outra carreta Eu vou estar fazendo um procedimento nessa daqui, que é essa branca Vou desengatar a carreta do cavalo Vou dar a volta só com o cavalo no pátio Vou lá naquela outra que está bem de frente ali, ó De frente da verde, tá vendo? Vou naquela carreta ali, porque aquela carreta Eu vou também fazer esse trabalho de desatrelar Atrelar, colocar esse cavalo naquela carreta E aquele cavalo nessa carreta Por que eu estou fazendo isso? Porque como teve um socorro Precisou, né, ser feito dessa forma Teve um socorro Precisou trocar carreta, cavalo E agora precisa voltar os conjuntos Pra onde É seus devidos lugares E aí, como já é domingo, dia das mamães Eu vou fazer pra mostrar pra vocês Que mulher também trabalha, né? Assim não, tô pensando que é bagunçado o negócio Né não? E aí eu vou estar fazendo tudo isso Pra vocês poderem estar vendo Sou o Grace Kelly Quem não me segue já passa a me seguir Quem gosta do mundo das carretas Quem gosta do mundo das estradas Quem gosta do mundo dos rodoviários Vem me seguir Pode me fazer parte do canal E pode ter certeza que eu vou amar Tá bom? Vou preparar a câmera Pra que eu consiga mostrar pra vocês Em tempo real Eu fazendo tudo Lembrando que a câmera vai estar na minha cabeça Pra que vocês consigam ver com exatidão Tá bom? Mamães Vem me seguir Se não me segue, passa a me seguir Vem fazer parte do canal Tá bom? Até daqui a pouquinho Me aguardem que eu já volto, tá? Bom, pessoal Vamos lá Como eu falei pra vocês Tô A gente teve que inverter aqui as coisas, né? Começar pela dourada E não pela branca Porque Eu estou com um probleminha técnico Ali na branca Vou começar Pela dourada Como que eu vou fazer na dourada? Gente, a dourada Eu vou Descer os pés Primeiro lugar Por que descer os pés? Vai que numa eventualidade Eu esqueça Solto os cabos E não desço o pé Aí eu vou ter problema Então vamos começar pelos pés Ó Tá vendo que ele Tá engatado Enganchado aqui, ó Eu tenho que soltar ele daqui Tá? Soltei aqui Viu A travinha, ó? Viu Deixa eu ver aqui Pra que lado que é Peraí Ela Ela dá trabalho Viu, gente? Não é fácil, não Ó Aqui eu tô fazendo o procedimento De descer os pés Força A outra Tá enganchada E aí precisa Tudo bem? E aí precisa do Como que fala? Pedir liberação Ó Desci o pé Olha só Tá vendo? Lá embaixo O que que eu vou fazer agora? Eu vou Guardá-la Colocar aqui Procedimento Desci o pé Tá vendo? Olha só, gente Era pra pôr luva, mas Já esqueci da luva Já soltei a luva Vocês não estão entendendo Grace Kelly, né? Pra variar Desci o pé Agora eu vou pros cabos Nossa, sujou toda a minha mão É assim mesmo Vou para os cabos Aqui Colocar o celular aqui No lugar Tranquilo Aqui, ó Eu preciso abrir Essa tampa Abrir a tampa Vou ficar imunda Gente, se tiver frescura Não faz, hein? Já vou avisando Aqui é o tanque Tá? De combustível E aqui é as mangueiras Que eu vou soltar Vocês estão vendo? Então como que vai funcionar? Gente, tem que ter um pouquinho De força, tá? E eu vou começar Pela primeira Nossa, vou falar pra vocês Tá uma bagunça Que vocês estão entendendo Não Você tá doido A minha unha Ela tá grande E aí por esse motivo Meio complicado Complicadíssimo Ó Soltei o primeiro cabo Soltei o primeiro cabo Eu não vou deixar jogado, né? Eu venho aqui Coloco ele aqui Pra ele não ficar jogado, tá? Eu não vou Fazer o procedimento de fechar Porque a gente vai Levar lá pra próxima Né? Então, ó Aqui Espero que esteja dando Precisa exito Deixa eu baixar Acho que tá Aí Essa daqui, ó Fez o procedimento de soltar Gente Deixa eu ver Soltei tudo Isso eu tô aprendendo Com vocês, hein? Tá vendo? Soltei a segunda Lembrando que Coloca elas aqui, ó Deixa eu colocar aqui Pra não Ó Tá vendo? Por que que eu coloco elas aqui, ó? Pra ela ficar presinha Bonitinha E ao fazer o Procedimento lá Não vai Ó Tá vendo que essa daqui Eu não vou levar ela agora Porque se eu levar ela agora Se eu misturar ela agora Não vai dar Não vai dar bom Primeiro eu solto todas Essa daqui Calma aí Tem que ter força Ter força Você tá doido Ó Essa daqui é aqui Essa daqui É o mesmo procedimento Ó Soltou todinha Tem uma gente Precisa de jeito Essa daqui É o ar, viu? Vocês viram como ela é forte? Engancha aqui também Tá vendo? Tudo enganchadinha Pra quando eu levar Pra outra carreta Eu não Não sair bagunçando tudo Coloquei aqui Procedimento feito Olha a mão Pode ter frescura não, hein? Era pra tacar a luva Mas eu não coloquei a luva Esqueci a luva lá Então vai na mão mesmo Espero que tenha dado Pra vocês ver Um pouquinho Do procedimento De desatrelar Agora eu vou ali Pra frente Eu tenho que soltar O gavião ainda Eu fiz esse procedimento Das mangueiras E do pé Porém eu tenho que soltar O gavião Pra mim poder Desatrelar o cavalo Da carreta Tem BO não? Bora Kelly, o que é o gavião? Vou mostrar aqui pra vocês Tá? Olha, eu passei até do gavião Já tô indo lá pro outro lado Gente, o gavião É essa travinha aqui, ó Tá vendo? Como que eu vou fazer Com essa travinha? Deixa eu colocar o celular aqui Acaba sujando a roupa mesmo Aqui tem uma trava Que você tem que levantar Só depois que você levantar Essa travinha, gente Tem que ter força E eu tô fraca Pensa na pessoa que tá fraca Você tá doido Ó Tem que ter força pra puxar Tô fraca, hein? Tô fraca Você tá doido É que sobe com uma mão E puxa com a outra Mas cadê a força? Eita porra Cadê a força que eu não tô tendo? E olha como tá ficando a mão Normal, hein? Tô apanhando na parte de tirar o... De subir a trava, acredita? É Já soltou? Não, não soltou Vai sujar mesmo, gente Aqui trava Olha só como que é Não, não tá prendendo Calma aí, gente Problemas técnicos acontecem Não tem jeito Olha Cadê a luva que eu esqueci? Passada Eu levantei Mas, ó Não Não vai É esse pino aqui, ó É ele mesmo Ó Puxa Pode puxar Já veio tudo Não, não veio Cadê a força? Gente, é força Isso é complicadinho Ah, que eu vou ter essa força nunca Só puxar Eu não tenho essa força não, moço Tem não? Você tem água naquele corote ali? Não Ah, que legal Gente Vocês viram aí que... Olha a minha calça como ficou Ah É Normalzíssimo Vocês viram aí o procedimento de puxar De desatrelar Não é fácil não Não parece não, tá? Agora Atenção Bloquear Carreta Agora a gente vai fazer o trabalho de Ligar aqui o... Esperar, né? Tem que esperar, ó Fazer a leitura Não demora muito Já ligo o ar no dezesseis Porque eu não sou obrigada Depois eu jogo um ar aqui Porque... A gente vem lá, ó Suja tudo E eu não quero sujar o carro do colega Senão ele vai me matar Vocês viram que tem que ter uma força E eu tô fraca Porque eu corri, gente De manhã Ó Você vai sentir ela soltar, ó Ó Tá vendo? Soltou Olha lá, ó Tirei O cavalo Lindo de bonito E agora eu vou levar ele lá Pra outra carreta Na outra carreta Eu vou fazer o mesmo procedimento Mesma coisa E vou engatar também Essa daqui na outra Segurança Olhando aí O que a gente tá fazendo Tô dirigindo com a mão assim, gente Porque vocês viram que a situação tá complicada Aqui na minha mão, hein Você tá doido Por que que eu vou colocar uma do lado da outra? Pra passar as coisas da outra pra essa Que tem dono, né? Ó Essa branca aqui, ó Eu queria parar do lado Mas não vai dar Eu vou parar do lado aqui, ó Vou parar do lado aqui Gente, com o cavalo É mó estranho Quando você tá andando só com o cavalo Nossa Que coisa de doido Fica muito estranho É muito, muito estranho Porque você sente falta da carreta lá atrás Uai Fiz o procedimento Coloquei ela aqui Eu não vou colocar retinha Porque a gente vai fazer a troca E aí Partiu Quer passar as coisas pela janela? Gente, agora a gente vai passar as coisas, tá? De uma pra outra Eu vou lavar a mão Porque minha mão tá horrível Vou lavar a mão Olha só como que tá isso aqui Ah Vou lavar a mão e já volto, tá? Pra fazer o próximo procedimento E tudo isso a gente vai filmando Vai mostrando pra vocês, né? Essa já tá quase em caminho andada Ela não está toda Porque vai passar toda a estralha, né? Do colega pra cá E de cá pra lá Lembrando que ela vai engatar nessa branca aqui, ó Essa branca que a gente vai fazer o procedimento de tirar agora Pra fazer o engate da dourada aqui Tá bom? Até daqui a pouquinho Fizemos o procedimento na primeira Já fiquei toda destruída, né? Não tem jeito, não Rostinho bonitinho na carreta, meu amor Só no natural Agora a gente vai fazer A mudança das coisas Porque é muita coisa Quando a gente passa de uma carreta pra outra Gente, vocês não estão entendendo É muita traia Lembrando que essa carreta não é a minha, tá? Ela não é a minha Eu só tô fazendo o procedimento pra mostrar pra vocês Como que funciona Eu vim ajudar o Lucas Na troca dele Da carreta dele Porque precisa ser trocado Como o outro motorista vai assumir amanhã cedo Aí eu tô fazendo esse procedimento de ajudar Vou deixar vocês aqui só um pouquinho olhando, tá? Fica mais fácil, né? Gente, não é fácil É uma canseira esse trem Esse negócio de mudança, meu Deus do céu Só por Deus Mas também não é demorado É rápido O procedimento Fez a mudança Não tem muito o que O que fazer É Paciência é o nome do jogo, né? Não tem muita coisa Tem que ter toda a paciência do mundo Não é fácil E tem que deixar a carreta do cara também Meio organizada, né? Pra não deixar tudo bagunçado Precisa deixar meio organizado Esperar o Lucas vir Porque aí ele só vai pegando e levando pra lá Fica muito mais fácil Dentro dos maleiros já foi tirado tudo Mas é sempre bom verificar se não tá deixando nada Ele foi verificar Porque essa carreta aqui, gente O que que tá acontecendo? Não tá conseguindo desatrelar Ela tá emperrada Quando tá emperrada Você sabe aquele Como são carretas que não desatrela muito É muito raro pedir pra colocar graxa Porque ali vai uma quantidade de graxa Eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Melhor na prática, né? Melhor mostrar pra vocês Pra vocês entenderem o que eu tô falando Porque tem muita gente aí que não dirige E aí vai falar Kelly, do que que você tá falando? Né? Vamos lá Pra me mostrar ali pra vocês Vai uma quantidade de graxa E é essa graxa Que é raramente a gente pede pra colocar Ó, eu vou virar aqui pra vocês Entenderem o que que eu tô falando Tá vendo aqui, ó Ela desatrelada Vocês tão vendo essa aqui Que é a famosa quinta roda Ó, ela tá até aqui com bastante graxa Tá vendo? Porque os meninos que trabalham nela Cuida, pede pra colocar graxa Agora tem carreta que roda muito Que acaba não colocando graxa Em grande quantidade Tudo bem que ela já tá precisando de um pouco Pra ficar bem lubrificada Por isso que eu tive a dificuldade Não é força É jeito Mas eu não tive o jeito De puxar Porque ela tá precisando ser lubrificada Mais um pouco Essa daqui Ela tá seca Por ela tá seca, gente Ela tá dando trabalho Ela tá bem Bem Como que fala? Engatada É enganchada, né? Esse pino aqui, ó Tá vendo o pino aqui, ó Esse pino Aqui Tá vendo que ele é todo melequento? Isso aqui é graxa É esse pino aqui Que entra ali na quinta roda Bem aqui, ó Bem ali, ó Tá vendo? Vocês tão vendo que tem um negócio Meio assim? Aquilo ali é o que puxa Ele engata Pra ficar engatado Então É isso que a gente tá precisando Fazer naquela ali Soltar Pra que consiga fazer o engate Dessa daqui De forma correta Cara Dá trabalho É cansativo Mas é assim mesmo Não tem o que fazer Enquanto ele não faz Eu vou baixar o pé Dessa daqui Igual eu fiz Né? Na outra Que eu baixei o pé Eu já vou baixar o pé dela Pra deixar o pé baixado Já vou soltar também os Os cabos Apesar que Eu não sei se é pra soltar os cabos agora Porque o operacional vai dizer o que vai fazer Pra conseguir soltar essa Essa benção Porque ela tá dura Vamos rodar o pezinho dela Vamos ver se vocês conseguem Eu soltando o pezinho dela Deixa eu ver aqui, ó Vou colocar ela aqui Tudo em tempo real Tá vendo, gente? Vamos ver como ficou Ficou bom? Ficou Ó Ela tá Pegar a luva, né? Luva porque não dá Calma aí que eu vou pegar a luva Porque ela tá suja Eu lavei a mão, tá? Minha mão tá limpinha Por esse motivo eu vou botar a luva, gente Não dá pra ficar toda hora com a mão suja, né? Olha a cor da luva Não é fácil não? Vamos ver se essa vai soltar também Porque tem todo o macete Tem umas que tá dando trabalho Tem umas que tá dando trabalho Nem os dois, gente É, não é fácil não, tá? Deixa eu ver Ela já deu o clique que precisa Mas ela não tá soltando, ó Tá prendendo, desculpa Vamos lá Tem que botar mesmo pra saber pra que lado que é, gente É essa não Ó, aqui tá soltando Demora Não é um procedimento da noite pro dia, não Cansa, tá? Aquela lá, ela tava mais fácil Essa daqui é lá que é mais difícil Tô tentando Desceu nada ainda Enquanto a outra tinha descido muito rápido Essa daqui não desceu nada ainda Você vê que até a forma de botar ela Tá diferente da outra Porque a outra eu peguei aqui, né? Olha Tá difícil, hein? Essa daqui não tá fácil não Vamos fazendo assim se dá certo Eu já corri hoje Eu tô tão frávida Deveria ter um botão, né? Que a gente fizesse isso manual Mas não tem não Segurança tá rodeando Tá olhando Sabe a questão Achando que eu vou roubar a carreira? Talvez que não, né? Talvez que eu tô trocando Essa ali carreira Pra quem acha que vida de caminhoneira é fácil Ah, mas vocês É fácil, é Vem pro nosso lugar Ó Eu já rodei tudo isso Eu não baixei nem a metade ainda Vocês viram como a outra baixou mais rápido? Essa carreira Ela faz a linha de Goiânia E não é uma carreira Que tem o costume De ficar rodando muito Ou De ficar fazendo muito isso Então Acaba tudo pior mesmo Olha só Tudo isso E a bicha não baixou Ah Minha mão já tá doente Não acredito? De verdade Mas ó Já baixou bastante Agora Tem que ir Assim, gente Vai coisando o braço Tem que pagar Como é uma coisa Que eu não tenho muito costume De fazer Apanha um pouquinho Quem faz direto Tá acostumado Mas mesmo assim Essa hora Tá demorando muito Pra baixar Agora já baixou bastante Mas ainda não foi nada Porque ela tem que chegar no chão Literalmente no chão Gente Calma aí Que eu vou precisar Interromper E já volto Calma aí O que que acontece? Só um minutinho Gente Meus amores E agora a gente vai ali Fazer o procedimento De Engate Né? Nossa Eu vou falar pra vocês Não conseguimos Né? Como eu falei pra vocês Oi Tudo bem com você? Feliz dia das coisas Obrigada Eu sou mãe de pet Só Mas tá valendo Vou engatar lá na outra Agora Bagacer Valeu Colega chegando aí Essa jornada Louca 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 Da gente Vamos engatar lá na outra Gente Como eu falei pra vocês Tava difícil De Desatrelar Essa carreta branca E nós não conseguimos Porque ela tá com problema No bloqueador No monitoramento E aí por esse motivo Nós não conseguimos Desatrelar Passamos só as coisas Pra essa daqui Né? As coisas do motorista Pra cá E agora a gente vai fazer O procedimento De engatar ela Novamente na outra carreta Porque aí o operacional Decidiu que é a carreta Que vai ficar Então vamos fazer Gente Lembrando Que tem que ser muito certinho Na hora do engate Tá? O cavalo Ah Passou muito O cavalo Ele tem que estar certinho Ele tem que ir Retinho Pra fazer o engate Na carreta Deixa eu abrir aqui Bem Bom dia Lembrando Que tem que estar retinho 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 Pra poder fazer Esse engate Senão não faz Viu? Tem todo Um procedimento É louco O trem É louco É louco Vai devagarinho O colega tá ali O que é isso Que você tá fazendo aí Eu não entendo Ele tá falando no telefone Eu não sei o que ele tá falando ali Aí fica difícil Porque ele tá falando comigo Eu não tô te ouvindo Oi? Não dá pra ele falar comigo E fazer o procedimento Lá, né? Vai ficar difícil Gente, agora, ó Já tô no processo De colocar ela Devagarinho Ela vai fazer um barulhão Lá atrás O colega tá no telefone Aí eu não consigo Saber o que ele tá falando Gente Ouviu esse estralo que deu? Esse estralo que deu Nada mais é do que Engatou Então aí agora A gente vai fazer Todo aquele procedimento De engatar os fios De Baixar De levantar o pé Todo aquele procedimento De novo Nós vamos fazer, tá? Fala aí Não é os fios primeiro? Você engata lá? Aham Vou engatar os fios aqui, gente E depois o pé Vamos ver? Vamos fazer o procedimento Dos fios de novo Ah Cansativo, hein? Já tô só o bagaço Só o caramelo Mas vamos lá Vocês lembram Que eu fiz numa sequência? Deixa eu ver se tá dando Pra vocês ver certinho Tá dando pra ver? Deixa eu olhar o celular Tá, tá dando pra ver Vocês lembram Que eu fiz numa sequência Certinha aquela hora? Aqui também não é diferente, tá? Que a gente vai fazendo Uma sequência certinha Lembra que eu falei Que tem que ter força Pra puxar esse trem? Tem que ter força Ó Esse entrou dentro desse Não era pra ter entrado Mas vamos lá Até aqui por enquanto Primeiro que eu tenho que levar É esse aqui, ó Esse aqui é o primeiro Tava tudo trocado aqui, né? Mas tudo bem Tudo bem? Você tá ao vivo É? É Tá com receio De eu fazer alguma coisa errada, é? Ô, mas essas mangueiras Tá tudo Embolada, né? Embolada Uma na outra Só Ó, o correto era você Vim de lá pra cá, ó Que daí você fazia Igualzinho Mas eu estou Essa daqui tava soltinha Bonitinha Por isso que eu fiz Olha como que tá Vamos desenganchar Essas duas Fica aí Eu acho que é só essas duas Que tá enganchada Nossa Engancha mesmo, gente Não tem jeito Deixa eu ver se é ela Não é ela que tá enganchada Calma aí É essa daqui, ó Tá enganchada nela Aí, ó Viu? Solta essa Vou passar Por baixo Calma aí Calma aí que eu já tô toda cansada Essa tem que ter um pouquinho de força Pra colocar Puxa É Puxa E, gente Essa daqui tem que ser bem travada Porque essa daqui é o ar da carreta Pelo amor de Deus, hein Ela tem que ficar bem travada Não pode não ficar travada, hein Tudo maranhado de fio da bexiga Você tá doido Qual que é o toque? Eu nem sei mais Ah, entendi Aí Ainda ficou enganchada? É, gente Não é fácil, não Não, peraí É essa que você tem que me dar Essa vem pra cá, ó Mais uma vez Aí Você tá doido Cadê a luva de novo? Que eu já esqueci E agora A última Pra gente ir lá pro pé Tem que ficar bem Tem que ficar bem enganchada, gente Ó, enganchou Essa travinha aqui, ó Ela tem que fechar Tá vendo? Tem que fechar Se não fechar, cara De verdade É porque não tá engatado certinho Engatou certinho A gente vai lá pro pé Vocês viram como que é muita coisa pra fazer? E eu já tô toda suja de novo Basta só um pouquinho pelo cavalo Senão você não pode... Não é mais fácil você ir lá? Não vai É mais fácil você ir lá Porque eu vou sujar todo o volante Ele vai fazer o procedimento De levantar um pouquinho o cavalo Tudo certinho? Agora vamos fazer o procedimento aqui, gente De novo Ah Na outra eu penei um pouquinho pra levantar Porque eu tava fazendo no modo lento É coisas que a gente vai aprendendo também Ela tem o modo lento E ela tem o modo rápido Quando você vai fazer esse procedimento aqui, ó E eu tava fazendo no lento Aí acaba com os braços do peão mesmo, né? Gente Deixa eu... Pera aí Pronto De verdade Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse domingo comigo E de ver Todo esse trabalho Que eu, Grace Kelly Trouxe pra vocês Olha como eu estou Destruída Mal acabada Eu tava toda bonitinha Toda arrumadinha Tô assim Não era pra estar, né? Porque era pra estar usando luva Mas não tô usando luva Porque eu esqueço Quando eu vejo eu já pus a mão na massa Mas é isso Mulherada Aonde quer que você esteja Você pode Acredito que você pode Ninguém nasceu sabendo A gente precisa aprender Só precisamos ter a humildade de aprender Mas todas nós conseguimos Obrigada pela presença de todas Beijo, beijo, beijo Até a próxima Se papai do céu nos permitir Tchau, tchau